Novamente, Miguel Lucas, escutado do gramático em Cascais. E trai bem, pelo passo, Pedro Leal, se cumpriu com um momento de magia que poderia ter que estar de cara, não obrigando o capitão, poderia ter que estar de cara, não obrigando o capitão, poderia ter que levar uma paragem, deveria estar a jogar vantagem, há uma falta que a considera o hábito. Toco para frente. Mas, foi um passo, um pouco possível, foi assim, mas não havia outra hipótese. Não havia outra hipótese. Aqui está. É realmente um momento que até os próprios comentadores internacionais se analisam com uma realidade.